E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Taticanel, estamos com mais um videozinho hoje, trazendo o que? A volta do PVP de arenas de Alden Ring, personagem da vez, ele mesmo Gilberto de vocês, nível 160 com uma quality build, usando essas armas aqui que eu vou mostrar pra vocês. É o Machado Grande de Gelo, Alabarda de Dragão, mais 10, e a Espada de Frio de Cavaleiro de Poderão Evaculada, mais 25, ambas com o intuito de fazer o congelamento. O Limão é o primeiro adversário, ele tá vindo andando. O que é isso, Limãozinho? O Limãozinho tá muito doido. É a volta, a volta do PVP aqui do canal. Teve uma atualização que foi a atualização, se não me engano, 1.10, que fez algumas alterações aí no esquema de jogo. Mudou o poise dos personagens, né, que é o equilíbrio. Algumas armas tão dando combo agora, que antes não dava, nenhuma arma dava combo. Agora tem como, hein, pessoal? Agora o bicho vai pegar. Limão tá brabo. Tentar uma Weapon Art. Pegou o começo da Weapon Art, mas o resto não pegou, porque ele conseguiu tirar meu equilíbrio. Com a sua Claymore. Essa Claymore é muito brava. Pegamos o golpe de pulo, boa. E eu não sei como esse ataque pegou, não era pra ter pego, não. Não era pra ter pego, não. E eu acho que pegou porque o Limão é brasileiro. E o Ping tava um pouquinho diferenciado. A conexão tava um pouco melhor do que o normal. Bom, é a primeira vez que eu tô jogando. Depois da atualização. Dizem que melhorou bastante em vários aspectos o PVP. Mas eu creio que a maior diferença esteja quando vai fazer invasões. Porque, não sei, eu não percebi tanta coisa anormal aqui nos duelos, por enquanto, né. Mas, talvez alguns detalhezinhos mesmo nesse sentido aí do equilíbrio e tal. Porque de resto, vou te contar. Cool Way. Que isso? Tá invisível? Ué, só nasceu agora? Não tô entendendo nada. Tá muito bugado? Desbugou? Aí sim. Desbugou. Então vamos pra peleja. É katana, é katana. Tá de sangramento. Vamos colocar o bolo zemos tático. Dá aquela bufada na arma. Isso, né. Com as duas armas na pegada. A gente tá com uma conexão horripilante. Não tem jeito. Vou tomar mumveiado e não vai ter jeito, não. Deve ser duas mumveias que ele tá usando. Deu pro golpe de pulo. Ele já congelou? Ele já tá congelado. Acho que sim. Fomos pro counter. E deu pra dar uma counterada nervosa. Good, good. Eu acho que ele tava com duas mumveias. E duas mumveias pode se dizer que é uma apelação total. Só que ele preferiu ficar mais ali nos ataques normais da katana. Ele só soltou uma cinza de guerra em mim. O que não é normal. Até pra desfazer a conexão com ele. Demora, tá vendo? Pra desconectar. Quando a conexão tá ruim. É ruim pra entrar e é ruim pra sair também. Oh my god. Como é que pode uma coisa dessa? Não, tava com saudade de fazer essas gravações aqui. Tudo ao vivo. Tava muito naquela pegada do speedrun. Ainda tô. Tô tentando evoluir na speedrun do Dark Souls 2. Na do Dark Souls 1 também. É o mesmo adversário. Dessa vez a conexão tá melhor. Ui. Vou começar de novo bufando a arma. Agora sim. Vou tacar um potinho congelante. Congelou com atraso. Isso foi bizarro. Pegou o que não era pra pegar. Agora ele tá se baseando bastante na weapon art. E eu me aproveitei pra fazer o congelamento. Se eu me amedrontasse a partir do momento que eu tomei a primeira weapon artada, a vantagem estaria toda com o adversário. Por isso que nesse momento a gente tem que manter a pressão. Porque eu percebi que de perto ele tava ficando meio confuso. Não sabia o que fazer. Talvez por causa da conexão que tava bem estranha. Aí dá medo. Dá muito medo mesmo. Aí eu tô usando aqui também potinhos congelantes. Tá tudo baseado no gelo aqui. É muito gostoso usar uma build dedicada. Esse negócio do gelo é uma parada muito legal. Acho que deveria ter mais magias de gelo nesse jogo. Mais coisas congelantes porque eu gosto. Arkane é o nome da ferinha. Deitou no chão ali. Ih, é o gelo contra o fogo. Agora eu gostei de ver. Bora, Arkane. Tô todo buffado. Quero ver. Tomei o weapon artado inteira. Acredito. Me tancou. Deixando o magma no chão. Se curando do... Ele deu uma curada nervosa ali. Vamos fazer uma disputa de weapon art. A dele ganhou porque é mais rápida. Parabéns. A weapon art dele é bem mais rápida. Tá certo. Ai. Ah, colocou a rapieira... Congelante. Meteu o weapon art também. Tá vindo pra cima como se não houvesse amanhã. Ele colocou um anelzinho diferente agora. Bom rockete. Tá por um. Empate muito bonito com o Arkane. A build do Arkane tava muito da hora. Empate mesmo. Deu empate. Normalmente dá uma certa... Uma certa... Bugada aqui. Que a vitória vai pra alguém quando dá empate. Eu não sei exatamente porquê. Talvez não seja bugada não. Até hoje eu não entendi o critério de desempate. Talvez seja... A pessoa que tava com mais HP antes de tomar o último hit. Talvez seja... A que morreu primeiro que perde. Não sei. Não sei. Sei que nessa deu empate. E o bicho pegou. Uou. Esse tipo de luta é bem interessante aqui na Alden Ring. Legal que a gente pode errar várias vezes e o HP não vai muito quando toma um golpe. Aí tem mais chance de... De curtir a peleja. No ID eu. Opa. O que é isso? Build de pedra. Essa arma aí eu acho que ela comba. Comba bonito, viu? Aquele cutelinho. Cutelinho que vem longe no ataque concentrado. Tem que tomar um cuidado aí. Ai. Passou. Fim de bela. Congelaste. Consegui uma. Ótimo contra-golpe. Tá congelado? Vai curar o gelo? Certo. Buffa a arma de novo. A peradinha nas costas. E o contra-ataque. Naquele ataque forte. Tava estilo Guhank? Bem louco o estilo do personagem baseado totalmente na pedra. Boa ideia, boa ideia. Gostei disso aí. Olha, pessoal. Talvez tenha coisas para eu falar sobre essa atualização. 1.10. Porém, de jogar só aqui nesse momento. Eu não estou conseguindo identificar exatamente aquilo que... Aquilo que ocorreu mesmo nessa atualização. Eu estou tentando entender qual que é a diferença. Sendo bem sincero com vocês. Se vocês tiverem mais informações, deixem nos comentários. Depois eu vou dar uma pesquisada também. Quem sabe trazer um vídeo aí com detalhes legais sobre isso, tá? Mas por enquanto... Só uma lutinha que eu estava dando uma testada. Antes de começar a gravar. Que o cara estava com uma espada... Acho que era de carro. Asa. Que ele... Que ele me deu um true combo, eu acho. Boa atacada. Ih, pegou o foguinho. Ele conseguiu me dar um true combo. Tipo do DS-3, lembra? Que tinha sempre combo garantido. Todas as armas. Grande luta contra o croc. Aí mesmo eu com essa armadura pesada. Com 76 de equilíbrio. Eu não consegui fugir. No combinho de ataque fraco. R1, R1. Achei bem estranho. Porque foi a primeira vez que aconteceu isso na vida. Foi o único momento. Talvez esse tipo de arma. Esteja bem mais útil agora. Porque você consegue prender o cara no combo. Depois eu vou dar uma testada de espada grande também. Eu acho que a espada de carrasco. De marais. Também faz isso. Também está fazendo isso. Tem algumas armas específicas. Depois eu vou dar uma pesquisada nervosa. Bom, vou fazer uma última luta aqui, pessoal. Depois eu vou dar mais uma testada. E venho fazendo outro vídeo aí. Dando impressões. Sobre a testada. Beleza? O cara vai congelar, hein? O que é isso? Ligou jogar muito. Dá para perceber. Sabe rolar na hora certa. Olha lá. O que é isso? Também precisa do negócio anti-gelo aqui. Boa. Ele mantém muito bem a distância. Complicado. Vai para o ar. Ah, isso aqui não dá. Não dá só para espaçar, não. O que é isso? O Eagle joga demais. Você é louco. Aí complica. Vai, gelinho. Fez ele congelar. Também está com o build de gelo. Bravo. Ai. Ativou o anelzinho dele. Ah, não. Pô, isso é muito enganador. Na moral. Estou sem estamina. Pegou? E aí? Quem ganhou? Deu vitória porque eu consegui acertar a dagadinha antes do ataque dele. What? Super disputada. O que que é isso? O que que é isso? Bom, dessa vez eu consegui acertar antes. Beleza. Bom critério de desempate. Às vezes é tão junto que dá empate mesmo. Que loucura. Bom, então é isso, pessoal. Essa build estava desse jeito aqui que vocês viram. Nível 160. 58 de força. 46 de destreza. 100 vitalidade. Fortitude 40. E... Vamos ver. A labaida de dragão que eu gosto pra caramba. Muito boa mesmo. Espada de frio. O cavaleiro da podridão. Rapieira longa. Com a névoa refrigeradora. Tudo de gelo. Bombinha de gelo. Armadura. É o mundo veterano. Armadura de campeão bestial. Manópolis de touro cabra. Grava de escamas. E medelão. Ambar carmezinho. Ah, tava mais um. Putz. Eu sempre esqueço de mudar isso aqui. Meu backup tá com mais um no personagem. Tenho mais dois também. Que vacila, hein. E... Tais-bondioliparli abençoado. Quando eu perco o HP. Eu coloco de restauração. Fragmento de Alexander. Tais-bondi escudo grande brasil de dragão. E... Bem-sele, até por aí mais dois. Beleza, pessoal. Então é isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Gostou do vídeo? Jogia favorito. Comentário bonito. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Nosso YouTube é o top one. Se inscreve por aqui de boa. Até a próxima. Hello e... Chao.